Paragasão 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 E morir em maçã e se fim 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 Amém. 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 Amazim na Zaza Muka 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 Que se torne com os alas Que se torne com os alas Que se torne com os alas Osana, osana, o Mabir, o Mabir, osana Aua prea de boa, o Enuísim, osana Osana, tudo é novo, tudo é novo Osana, aua prea de boa, o Enuísim, osana Osana, o Mabir, osana, tudo é novo Osana, aua prea de boa, o Enuísim, osana O Enuísim, osana, osana Osana, tudo é novo, tudo é novo Osana Osana, o Mabir, osana Osana, o Mabir, osana O Mabir, osana, tudo é novo Osana, 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 o Mabir, osana, o Mabir, osana Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Amém. 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 Amém.